Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Primeiramente, feliz ano novo! Que esse ano seja de muitas alegrias e de muitas realizações para todos nós, certo? E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim! Nossa primeira live do ano! Sejam bem-vindos ao Sesc Campinas! E aí, preparados? Esse mês vai ser muito especial porque estamos no Sesc Verão 2021! Cuidar faz bem! E aí, esse mês as lives estão muito especiais também, além das nossas outras programações virtuais, tá bom? Bom, a gente tem essa aula de hoje, vamos começar com alongamento para corrida. Depois, vamos ter aula de Pense para corrida com o professor Fernando, vamos ter também Postura para Caminhada e Corrida com o professor Lucas e vamos ter Pilates para corrida com a professora Olívia. Olha, está recheado e eu só falei um pouquinho, hein? Não pode perder, certo? E aí, vocês estão preparados? Vocês vão precisar de um espaço e disposição, certo? Esse treino de hoje você pode repetir sempre na sua casa, tá? A primeira parte eu vou fazer ele em um alongamento dinâmico, que você pode fazer antes para se preparar para a corrida. E depois eu vou fazer mais um alongamento estático, para você poder fazer ou depois da sua corrida, ou como treino de alongamento, que é muito importante também. Tá bom? Sim, gostaram do nosso cenário novo? Eu estou amando! Muito bom! Pode vir chegando que a gente vai começar, certo? Estamos online! Vamos que vamos! Vamos aquecer então com o nosso alongamento, aquecimento dinâmico? Então vamos lá! Vamos começar então? Afasta um pouquinho as pernas, relaxa o joelho, e a gente relaxa o ombro, e a gente vai girar o tronco e os ombros, relaxando os braços, só para acordar o corpo, certo? Relaxa! Muito bem! Agora, a gente vai girar os ombros lá para trás, ó, deixa o corpo inteiro se mexer. Aí! Muito bem! Agora a gente vai fazer um alongamento lateral da coluna, dinâmico também. Então eu vou pôr o pé atrás e vou aqui na lateral. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Muito bem! Ai, ai, ai! Já vou começar na coordenação para a corrida que você vai usar também, certo? Então a gente vai fazer um coordenativo aliado a um aquecimento dinâmico, tudo bem? Então eu vou subir a minha perna direita com a minha mão esquerda na frente. Subiu! E aí eu vou alongar para esse lado aqui, ó. E tá! Um, dois, ui! Olha o equilíbrio! Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Muito bom! E aí? Foi difícil esse? Pediu para a Nossa Senhora da Coordenação? Vamos ao outro lado que ele tá com inveja. Vai lá! Então, ó, vou subir a minha perna esquerda e o meu braço direito e vou alongar aqui para esse lado. Vamos lá? Sobe, alonga. Sobe, alonga. Três, quatro, cinco. Três, seis, sete, oito. E aí? Segura aí, segura aí! Tudo bem? Vamos para o próximo? Aí a gente alongou um pouco a coluna. A gente vai aquecer agora um pouco o quadril. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, vamos primeiro para um lado e para o outro. Tenta manter os joelhos estendidos por enquanto. Vamos agora, põe a mão lá atrás, um pouco para frente, um pouco para trás. Três, isso, três, quatro. E agora a gente vai fazer a circundução do quadril. Não é o tronco que gira, tá? É o quadril. Então, ó, frente, lado, trás, lado. E dois, e três, e quatro. Outro lado. E um, e dois, e três, e quatro. Muito bem! Agora vamos afastar um pouquinho mais as pernas. E a gente vai flexionar um joelho e estender o outro. Flexiona, estende. Flexiona, estende. Isso! Tenta não parar aqui no meio. Vamos fazer direto? Então, ó, um, dois, três. Desce o quanto você conseguir. Quatro, tá? Cinco, seis, sete, oito. Mais oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Muito bem! Agora a gente vai colocar a mão lá no pé contrário. Tudo bem? Então, ó, eu vou flexionar esse joelho e pôr a mão contrária lá no pé e subir a outra. Um, e dois. Muito bem! Três, continua. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Ui, vai dar calor, hein? Só pra aquecer o corpo que a galera vai sair daqui, ó, correndo. Muito bem, muito bem. Agora, é muito importante alongar posterior de coxa. Tudo bem? Então, ó, eu vou descer lá embaixo e eu vou erguer o calcanhar de um lado e do outro. Tudo bem? Então, desce, ergue o calcanhar e ergue o outro. Dá pra ver? Então, ó, desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Põe a mão mais lá embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais oito. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Sobe devagar. Ui! Muito bem! A gente precisa alongar quadríceps também. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá atrás e relaxa. Um, dois, pega lá atrás e relaxa. Dois, pega lá atrás e relaxa. Três, pega lá atrás e relaxa. Quatro, pega lá atrás e relaxa. Cinco, pega lá atrás e relaxa. Seis, sete e oito. Ô, tamo quase pronto? Agora é a hora da verdade. Ai, meu Deus! Colocamos a mão lá embaixo, eu vou caminhar e alongar posterior e um pouco de peitoral. Então, eu ponho a mão lá embaixo, coloco lá na frente, bumbum, lá pra trás e o peito em direção ao pé. Tranquilo? Fica um pouquinho aqui. Desce na prancha, descansa de novo. E descansa na prancha. Agora, a gente vai colocar um pé lá na frente. Aí! Tranquilo? E volta o pé lá atrás. O outro pé lá na frente. Aí! Pela atrás. Pé direito lá na frente. Pela atrás. Pé esquerdo lá na frente. Pela atrás. Caminha com a mão até em direção ao pé. Flexiona o joelho. E subiu. Ufa! Ó! Estou aquecida. E você? Tudo bem aí? Um alongamento bem dinâmico pra começar a sua corrida. Certinho? Vamos pro nosso alongamento mais estático agora. Quando a gente faz esse alongamento mais estático e faz no seu limite, usando um treino de flexibilidade que a gente fala para adquirir uma amplitude maior de movimento, que é muito benéfico para a corrida, para a atividade física, não faça logo após a corrida esse treino. Tá bom? De flexibilidade, um alongamento mais firme. Porque você já estressou o seu músculo durante a corrida e ele precisa descansar. Então, tente intercalar esses treinos de alongamento com os seus treinos de corrida. Tudo bem? Vamos lá? Vamos pegar o colchonete agora para sentar e deitar no chão? Peraí. Êêêê! Peguei meu colchonete. Na sua casa pode ser colchonete, toalha, o que você se sente confortável. O seu tapete de casa também é bom, né? Tudo bem? Pegou? Agora vamos começar. Certo? Vamos fazer uma aula de alongamento bem gostosa, priorizando os músculos que a gente usa mais na corrida. Vamos lá? Relaxa um pouco o pescoço. Circunda ele para um lado. O outro lado agora. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa o pescoço cair de um lado, do outro. De um lado, do outro. Aí! Para cima e para baixo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Muito bom! Pode agora também girar os ombros alternadamente lá para trás. Pega o braço, cruza ele sobre você e puxa. Muito bem! E aí? Escreva nos comentários se você está gostando. Se você... Sugestão de aula também para o próximo mês, fevereiro. Tá bom? Se comunica com a gente que estamos aqui. Muito bem! Troca o braço agora. Cruza ele na frente e puxa. Escreva para mim aí. Como que foi a virada do ano? Natal? Queimaram todas as calorias com as últimas lives do ano também? Muito bom, né? Muito bem! Tranquilo? Agora a gente vai alongar a coluna estaticamente também. Tudo bem? Coloca a mão aqui do lado do seu corpo. E a outra sobe na linha do seu corpo. Não para frente e nem para trás. Tudo bem? Deixe a mão na linha do seu corpo. Assim. Não deixa cair, tá? Desce no pé contrário e sobe devagar. Outro lado. Vamos lá? Mão aqui do lado do corpo. A outra sobe lá em cima. E essa escorrega aqui do lado. Não deixa cair. Segura lá. Estica tudo. Força. Aí. Desce e sobe devagar. Essa parte do treinamento, para mim, é ótimo tudo. Mas tem pessoas que acham mais difícil. E é mesmo. Sente um pouquinho mais de dor do que no aquecimento dinâmico. Mas aguenta. Certo? É importante. Vamos continuar? Muito bem. Depois que a gente alongou aqui, alongou lateralmente, a gente vai unir um pouco as pernas. E fazer... Enrolar a coluna até lá embaixo. E subir. Tá bom? Então, ó. Vamos lá em cima. Enrola a coluna lá para baixo. Flexiona o joelho. E sobe. Mais uma vez. Enrola a coluna lá para baixo. E fica agora. Relaxa um pouquinho nessa postura. Tenta relaxar. Deixa queimar um pouquinho o posterior de coxa. joelho. Toda essa parte posterior. Muito bem. Flexiona. E sobe. Tudo certinho? Agora eu quero ver, hein? Ai, ai, ai. Você vai cruzar a perna. E a gente vai fazer o mesmo movimento. Tá bom? Vai descer. Ok? Não precisa fazer enrolando agora. Pode ser retinho. Mas o meu objetivo é chegar o mais próximo do chão. Tudo bem? Você vai sentir mais uma perna do que a outra. Mas não tem problema. A gente vai fazer as duas. Vamos lá? Desce. Desce. E desce. E relaxa. Solta o ar. Deixa queimar. Que essa dorzinha é do bem. Certo? Segura. Segura. Dobra o joelho. E sobe devagar. E aí? E se dói mais, né? Bom, a outra perna tá morrendo de inveja. Vamos lá, então, né? Só que não, né? Mas tudo bem. Cruza. Certo? Cruzou. Bonitinho. Se não conseguir, cruza menos. Enfim, faz na sua possibilidade. Tudo bem? E desceu. Relaxa. Deixa queimar um pouquinho. Tudo bem aí, gente? Se não tiver, escreva nos comentários, tá bom? Muito bem. Flexiona a perna. E sobe devagar. Uh! Tranquilo? Sim? Vamos continuar, então? Deixa eu pensar. Acho que essa parte em pé... Tá ok. E agora eu vou fazer uma parte no colchonete. Se você sentir a vontade de viver em casa, pode tirar o sapato, que é bem confortável. Se não, pode fazer de sapato também. Tudo bem? Eu vou tirar, deixar o meu aqui. Acho que fica mais bonito. Certo? Deixa meu tênizinho aqui. E aí eu vou ficar mais confortável. Vamos continuar? Pode sentar, então. Tudo bem? Sim! A gente sempre senta... Você já senta, já fica na borboletinha, hein? Ah! Pra ganhar postura e flexibilidade. Certo? Muito bem. Vamos continuar aquele trabalho que a gente tava fazendo primeiro? Então, ó. Estende lá as pernas, os pés. E aí, ó. Eu vou deixar o meu pé em flex, tá bom? Tenta tirar ele do chão, ok? Então, eu vou subir os braços, inspirar e soltar o ar. E tentar pegar quase meu calcanhar, hein? Se não der, pega onde der, ó. Se tiver no joelho, cada um vai caminhando no seu limite, certo? Pega lá. Relaxa. E aí, quem pegar o pé, pode tentar tirar esse pé do chão, esse calcanhar do chão. Não sei se tá dando pra ver aí. Tá bom? E aí, vai sentir mais um pouquinho. Combinado? Agora, sem voltar, eu quero combinar com vocês. Vocês vão inspirar bem fundo. Solta o ar e tenta caminhar mais pra baixo. Tenta relaxar na postura, soltar a musculatura. Não fazer força, tá bom? Eu sei que não é fácil. Mas a gente tem que sempre tentar. Pode voltar devagar. Ah, eu sempre gosto de mexer os pés. Tranquilo? Muito bem. Agora, você vai pegar a sua perna direita e cruzar sobre a esquerda. Tranquilo? Sim. Cruzou. Agora, ó. A mão contrária da perna, certo? Minha mão esquerda, a mão do relógio. Vai abraçar. E eu vou olhar pra esse bumbum aqui. Da perna que levantou. Vou olhar lá atrás. E vou puxar. Certo? Esse é bem gostoso. Relaxa. É muito importante alongar os glúteos. A gente usa bastante na corrida. Muito bem. Relaxa a perna lá na frente. E agora, o outro lado. Cruza a esquerda sobre a direita. Mão contrária do braço. Pega a perna. Ixi, mão contrária da perna. Pega o joelho, né? Vamos lá. Calma. E aí, olha lá pra trás. E puxa essa perna aqui, ó. Cruzando. Faça no seu limite. Tudo bem? Não force muito. Sentiu um pouquinho de dor? Já para. Muito bem. Bem tranquilo. Bem gostoso, né? Certo? Vamos continuar, então? Chegamos na nossa borboletinha. Ah, que gostoso, né? Você pode colocar bem mais perto da virilha ou mais longe, o que você conseguir. Tudo bem? E aí, a gente começa ativando aí a virilha, o quadril. Para depois a gente pegar firme nele. Certo? Depois, coloque aí nos comentários. Eu estou amando esse cenário, gente. E vocês? Sesc Verão 2021, cuidar faz bem. Muito bem. Agora, para a gente alongar um pouquinho mais nessa postura, o que a gente pode fazer? Duas opções, tá bom? Pode pôr a mão aqui no tornozelo e empurrar com o cotovelo lá no joelho, ó. Tá vendo? Mas eu estou fazendo em movimento. Então, você vai empurrar e segurar. Eu consigo melhor assim, ó. Tá vendo? Tem gente que consegue melhor assim. Assim eu não consigo. Mas aí, cada um é de um jeito, né? Então, tem gente que consegue com as mãos no joelho e eu prefiro com a mão lá no tornozelo e eu empurro e puxo esse tornozelo para cima e empurro o cotovelo para baixo. Tudo bem? Então, segura. Ah, se você estiver aí em dupla na sua casa, pode pedir para alguém empurrar aqui, que é bem gostoso. Esse alongamento, pelo menos em mim, não dói, né? Mas ele... Depois ele traz um conforto, né? Um quadril mais relaxado. E aí, você também deve saber da sua limitação, se você pode, se você não pode. O que o médico recomendou para você. Mas, geralmente, ele é muito benéfico. Tá bom? Quem não pode, geralmente sabe, né? Segura. Faz força para baixo aí. Não solta. Muito bom. Muito bom. Aí, como não pode faltar também, a gente vai descer lá na frente. Inspira fundo, como se tivesse, ó, um fiozinho puxando sua cabeça, seu corpo lá para cima. E desce, solta o ar e relaxa. Eu sei que é difícil. Respira em fundo. Solta o ar e relaxa. Tenta caminhar um pouquinho mais para frente. Força. Você consegue. Vai no seu limite. Quem sabe você ganha um beijinho lá da sola do pé. Muito bem. Volta devagar. Tranquilo? Sim. Pode estender a sua perna direita na lateral. Estendeu? Isso. Agora, o nosso desafio. Não. Desafio não. Um desafio, né? A gente vai pegar a mão contrária da perna e tentar chegar lá no pé. Tudo bem? Vai sentir toda essa lateral do corpo aqui. Pode chegar lá no pé, no tornozelo, chega onde der. Esse não é fácil, não. Respira. Respira. Relaxa. E volta devagar. Tudo bem? Sim? Vamos aproveitar. Agora você vai ver que você está ótimo de alongamento, ó. Agora você desce lá na frente. Bem mais fácil agora, hein? Relaxa. Vai sentir aqui, ó. Bem interior de coxa. Respira. Relaxa. Não contraia a musculatura. Não contraia a musculatura. Muito bem. Volta devagar. Ok? Vamos trocar de perna? Troca a perna. Estende a outra perna lá na lateral. Prepara. Mão contrária do pé. E vou buscar lá meu pé. Ai. Isso. Busca lá o pé. Se não der. Se não der, vai onde der. Força. Persiste. Fica na postura. Vai no seu limite e relaxa. Muito bem. Solta o ar. Inspira. Desce lá na frente. Aproveita esse momento, hein? Esse é bem mais gostoso, né? Essa aula foi pensada para corredores. Mas você, em casa, pode fazer também. Tá bom? Quem não corre também, pode fazer. Volta devagar. Volta na borboletinha. Relaxa. Tudo tranquilo? Muito bom. Muito bem. Antes de deitar, a gente vai trabalhar um pouco de quadríceps, a parte da frente da coxa. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou flexionar essa perna, tá bom? E ir mais para trás que eu conseguir. Deixa eu ir mais para frente aqui. Aí. E eu não consegui mais para trás por causa do microfone. Mas tudo bem. Você pode até deitar, se você quiser. Tudo bem? E aí, você tenta deixar esse pé esticadinho. Não deixar ele assim. Tudo bem? Que aí a gente já alonga aqui o tornozelo, o peito do pé. Tá bom? E segura. Esse é tranquilo, né? Bem gostoso. Não faça isso com as duas pernas. Tá bom? Que aí pode forçar a articulação do joelho. Tá bom? Uma perna de cada vez. Tranquilo? Respira, relaxa. Muito bom. A outra perna agora. Estende lá na frente devagar. Puxa a outra perna. E vem aqui. Sempre um lado vai ser mais difícil que o outro, né? Não tem jeito. Nem o nosso corpo é igual, né? Totalmente. Um lado do outro. No alongamento, a mesma coisa. Segura, relaxa. Curte. Muito bem. Tudo tranquilo por aí? Tudo certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar uma perna e estender a outra lá atrás, que eu tô alongando essa parte aqui, ó. Então, é aqui, ó. Eu vou subir e vou alongar essa parte aqui, ó. Tá bom? Então, ó. Tô aqui. Já tá muito difícil aqui. Senta aqui. Tá tranquilo aqui? Pode subir. Tá tranquilo aqui? Pode ir um pouco mais pra trás com o tronco pra ajudar a alongar essa parte aqui. Tudo bem? Segura aí. Ai, ai, ai. Muito bom. Tranquilo? Relaxa. Deixa alongar. Essa parte não é fácil, não, hein? Aí. Muito bem. Tudo bem aí? Muito bem. Agora, a gente vai trocar a perna. Então, vou cruzar, flexionar aqui na frente e estender a perna de trás. Se eu tiver já bem aqui, com a perna estendida, legal. Se não, eu vou subir. Subir aqui já tá doendo, fica aqui. Se não, vai um pouquinho mais pra trás. Tudo bem? Sobe o tronco. Tá sentindo alongar aqui? Se não, tenta reparar se sua postura tá certa. Se você, às vezes, não sente, é porque você já tá muito bem alongado também. Tá bom? Então, que bom, né? Mas, geralmente, não é tão fácil, não. Muito bem. Estende a perna. Fica. Persiste. Relaxa. Aí, desceu. Ai, que gostoso. Tá sentindo meio diferente já? Eu tô sentindo. E você? Depois você me conta aí nos comentários, certo? Tô sentindo aqui. E agora, essa é a parte que quem faz o alongamento ama, né? Que é a parte deitado. Não quer dizer que vai ser fácil, mas é bom, né, gente? Vamos lá, então? Primeiro... Deixa eu colocar o tênis um pouquinho mais pra cá. Primeiro, você vai deitar. Eu vou um pouquinho mais pra cá, que eu vou cruzar a perna. Tudo bem? Tranquilo? Dá pra ver, né? Então, ó. Eu vou cruzar a minha perna sobre a outra. Cruzei. E aí, eu vou tentar, ó. Chegar aqui com a mão no pé. Tá vendo? Chega aqui com a mão no pé. E aí, eu vou sentir toda essa parte alongar. Pode deixar esse outro braço aqui. E cruza. E segura lá a pontinha do pé. Aí, relaxou? Pode flexionar, voltar. E aí, você vai cruzar o outro lado agora. Tudo bem, ó? Pega lá a pontinha do pé e deixa no chão. Professora, não consigo por nada chegar nessa ponta desse pé. Então, deixa lá onde der. Tudo bem? Onde você já sentir que tá alongando. Quanto mais pra cima, mais aqui na linha da cabeça, mais vai tá alongando. Quanto mais baixo, depende, né? Menos vai tá alongando. Depende da sua flexibilidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, a outra mão aqui no chão. Tá relaxando? Acho que eu vou pôr esse microfone aqui pro lado. Aí, solta e relaxa. Gustoso? Bom, né? Sim? Muito bem. Antes da gente relaxar de verdade, eu quero que você cruze uma perna sobre a outra. Tranquilo? E aí, eu vou segurar a perna de baixo. Vou tá lá alongando o meu glúteo. Segura. Bom, né? Tenta relaxar na postura. Pra mim é bem relaxante. Olha que gostoso. Muito bem. Aí, solta devagar. Deixa essa perna que tá em cima. E agora deixa ela assim, ó. Tá vendo? Pé na linha mais ou menos do joelho. Tranquilo? E agora, que são elas. Ai, ai, ai. Essa perna aqui que tá dobrada no chão, embaixo, eu vou estender ela pra cima o máximo que eu conseguir. Se eu conseguir, eu pego a minha perna ou meu pé. Aonde der. Tudo bem? Vamos tentar? Estende a perna e pega ela. Se não conseguir, ó, pega uma toalhinha e puxa, enfim. Faz o que der, tá bom? E aí, eu posso pegar ela. Ou posso pegar aqui mais embaixo. Ou posso pegar aqui, aonde você conseguir. Tudo bem? Deixa o pezinho aqui e puxa. Depende da pessoa vai, depende da pessoa, a flexibilidade vai pegar mais dessa perna que tá estendida. Depende, vai pegar mais aqui o glúteo da perna que tá flexionada. Tudo bem? Tudo tranquilo aí, gente? Responde pra mim depois, tá? Agora, fazer a aula. Ó, tô segurando o cuidar faz bem, ó. Tchum! Muito bem. Tranquilo? Aí, solta devagar. Combinado? Sim? Vamos trocar a perna agora? Agora, cruza a outra perna. Cruzou. E puxa as duas flexionadas. Segura lá na de baixo, tá bom? Muito bem. Relaxa na postura. Segura. Segura. Pode até fechar o olho na sua casa. Olha que gostoso. Muito bem. Volta devagar. Lembra? Põe o pé na direção do joelho, ó. Tá bom? Assim. E aí, eu vou pegar lá a minha perna de baixo e vou estender ela o quanto eu conseguir. Uma coisa que vocês podem fazer em casa também é usar, estender essa perna aqui, ó. E aqui, aqui tem a parede pra te ajudar. Também é interessante. Tudo bem? Fazer esse exercício na parede. Se você quiser e tiver muita dificuldade. Se não, segura lá o pé, segura a perna, aonde der. Ok? Ou, que nem eu já falei, pegar uma toalha e puxar também funciona. Segura. Relaxa. Sente onde você precisa mais alongar e tenta relaxar essa musculatura. Relaxa. Respira fundo e tenta mandar mensagem pra relaxar. Certo? Tenta. Inspira, relaxa. Inspira e retorna devagar. Uf! Tudo tranquilo? Sim! Ah, que gostoso, né? Vamos lá? Tá terminando. Força! Tá bom? Agora a gente vai estender as duas pernas. E aí, ó, eu tenho que deixar essa perna estendida pra poder puxar. Se não, eu deixo ela aqui, ó. Onde der. Aqui a parede, se eu precisar. Tudo bem? E aí, eu vou estender, pegar o pé, pegar onde der. Se não der o pé, só segura aqui. Combinado? Se der o pé, pega o pé. Muito bem. Tá tentando relaxar? Pode puxar mais um pouquinho se você conseguir. Tá bom? E aí, flexiona o joelho e relaxa de novo. Uf! Vamos fazer o último? Ai, ai, ai. Agora eu quero ver. Vamos fazer a borboletinha. E aí? Segura lá o pé e eu quero ver a borboletinha. Isso, relaxa também aqui. Muito bem. O desafio da aula agora. Será que eu consigo? Não pode se mexer. Não pode soltar aqui do pé. Vai ter que levantar. Ai, 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 ai. Consegui! Ai, tava com medo. Não treinei esse antes, hein? Ixi, caiu o microfone aqui, mas tudo bem. E aí? Como vocês se sentiram? Tranquilos? Sim? Gostaram de alongar hoje? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Você pode assistir ela novamente. E repetir os exercícios como forma de treino, de flexibilidade. E pra você alcançar uma maior amplitude da sua articulação. E uma melhor performance no seu treino e da sua corrida. Tudo bem? E aí? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês... Se gostou, compartilhe com seus amigos. Com quem você gosta. Deixe seu like. Né? E acompanhe a gente aqui. Durante o nosso Sesc Verão. Cuidar faz bem. Que a gente tá aqui pra vocês. E muito obrigada. Até a próxima. E fiquem com Deus. E até mais. Um beijo! Tchau! Juntos! Tchau! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto